SILVER DOLLAR SILVER DOLLAR SILVER DOLLAR Acabou! Ah, dei um miss. Tu tem que se concentrar. Parece facinho, mas vai piorando a situação aqui. Esse aqui ainda tá fácil. E você não pode... Ah, droga. E você não pode ficar apertando o botão que nem louco, tu vai morrer. Porque quando eles entram nessa área... Caraca. Se você dá miss, você ataca eles... Aí, ó. Dá miss, eles te acertam. E se você erra um... E tem muito mais perto... Aí, ó. Tu vai acabar errando tudo. Só chefe. Ai, droga. Mas tem pinta no jogo do jogo aqui. Droga, errando muito. Droga, errando muito. Uh. Silver Medal. Ai. Cês tão vendo aqui que tem... Os cinzas são os meus mais... Mata com hit. Os... Que tem a coroa. São tipo os mini-boss da fase. E esses carinha. Que tem... As barrinhas azuis e vermelhas embaixo. Que tu tem que fazer a sequência. No caso, vermelha é pra direita. E as vezes é pra esquerda. Você pega armas também. Bomba. Ó. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Arquiflash. Ô, droga. Bombinha. Toma. Toma, truque. Ai, ai, ai. Vamo lá. Cara, eu tô errando o passo. Não é? Ah. Aí, ó. Cês viram que eu consegui... Droga. Fugiu do ataque. Meu Deus. Eu tô muito lento. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Mais uma semana já. Uh. Hehehe. Ah! Droga. Dá pra dizer esse jogo. Esse jogo é muito foda, cara. Oh, droga. Você é muito ruim. Eu vou tentar... Ir numa... Ai. Ir na bomba pra vocês verem como que é. Uh. Opai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ó. Ai, ó. Se você conseguir fugir, eu vou conseguir fugir. Então vai. Ah. Last hit. Se eu tomar mais um hit eu morro na game over. Essa espada não acrescenta em nada, tá? Só fica mais bonitinho. Eu vou tentar ganhar. Não sei. Oh. Ai, droga. Ui, é quase, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Seis. Calma, calma. Ah! Eu vou pra outra fase, peraí. Bom, eu vou mostrar a do Nuchaku pra vocês. Aqui, ó. É que eu perdi muita vida no começo. Vamos lá. Sim, o canal tá com pouco vídeo, né? Meu gravador não tá gravando os vídeos no SSS. Five Nights at Freddy's. Tentei gravar, não deu. Fiz uma compilação um dia que eu esqueci boa ainda. Vamos lá. Tentar em ataque também. Você tem que matar tantos carinhas em tantos segundos. Normalmente são cento e quarenta, cento e cinquenta caras em quarenta segundos, cinquenta segundos. No caso, tu tem que matar dois carinhas por segundo, né? Se você fazer a conta... Ai, merda. Eu tenho que matar dois caras. Ai, merda. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso 1 vez mais. Ah! Então eu vou derrotar. Justiça o time. Será que eu não basta deズar os 5 e 5 metros? Desenconta-me. Vamos começar. Mas, não vou dar uma ultima vez a mais mistura. Aqui atua. Aqui está a excepcional. Mesmo mais uns 5 pedidos e você desesperou a gente. O que eu tenho que colocar agora? Se você pega em você. São 2 pedidos. Tem as skills que eu falei antes. Tem skills de colocar vida. Quando tu mata as 90 carinhas, tu ganha uma vidinha. Só que, sei lá, não adianta muito. Já me salvou uma vez. É melhor ir assim mesmo. Vai matando todo mundo, só fica melhor. Não fica esperando pela vida vim depois de 90 kills. Opa, eu mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Bom, vamos primeiro sem, né? Vamos primeiro ver sem. Já mudou os carinha, caralho. Me confundi. Ó, ó. Ó. Beleza. Ó a bombinha. Opa. Eita, quase. Seu reflexo fica muito bom, cara. Tu faz um monte de coisa. Tu dá um monte de click em menos de um segundo. Tu tem que pensar nada. Vamos ver. Bom, sem já foi, né? Vamos tentar a 200. Eu acho que em 200 a gente vai pra cyber... Não sei o que. Ah, a gente vira jet. Eu vou tentar aqui pra vocês. Mas eu tenho que tomar vídeo. Opa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais um chefe. Vai. Eita, porra. Opa. Beleza. Vamos lá. O jogo é simples. E, ah, vocês estão vendo o cenário, né? Tá destruindo o cenário. Ai, droga. Tá destruindo o cenário. Toma a bombinha. Toma. Uh. Ô, bonito. Esse olhão azul me lembra alguém. Quem será? Ah, é cinza. Beleza, é cinza. Ó o carinha verde. Estacado. Estacado, olha o aparelho. Estacado. Estacado. Que merda isso significa? Agora tá empalado. Opa. Só bobinho. Bom, eu acho que 200 eu consigo. Eu vou pra... Ai, ai, ai. Ô. Ô, 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 ô. Caralho, ficou difícil do nada. Não, não, não. Ah, cara. Faltou três. Bom, pessoal. Eu queria mostrar esse jogo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dele na descrição, né? Se gostou, dá um like aí. É like, né? Curte aí. Compartilha. Não sei, eu tô confundindo. Mas beleza, vocês entenderam, né? Falou? Até mais.